Acesse o site www.opusdei.pt 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a chuveira, o povo, na penteira Abre a chuveira, a rei da pogueira Abre a chuveira, o povo, na penteira Abre a chuveira, o povo, na penteira Obrigado. A lenda fogueira, ajuda todos irmãos, eu vou fazer a lenda pedreira. Verde essa fogueira, a lenda fogueira, ajuda todos irmãos, eu vou fazer a lenda pedreira. A lenda fogueira, a lenda fogueira, ajuda todos irmãos, eu vou fazer a lenda pedreira. A lenda fogueira, 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 Verde essa fogueira, a lenda fogueira, ajuda todos irmãos, eu vou fazer a lenda fogueira. Verde essa fogueira, a lenda fogueira, a lenda fogueira, a lenda fogueira, eu vou fazer a lenda fogueira. Música 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 Música